Companhia Art Show Pá, 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 é mal stitch Armó, armóquia, já tá vindo e nós dados 또 de longe A novinha já tá vindo e nós amistou de longe Pai a mão Pai a mão Ai, 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 ai Que vontade louca Ai, ai, que vontade louca Ai, ai, que vontade louca Pai a mão pôs 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 Pai a mão pôs